Esse é o Pique do Biel Banditona, senta, banditona, movimenta Banditona, senta, pra gostosa não pode parar Banditona, senta, banditona, movimenta Banditona, senta, pra gostosa não pode parar Pique de favela de queiro no pé Com essa maquinha de vida Que delícia, que delícia de mulher Parece mulher maravilha Ela joga, ela desce Enxigando a tropa tudinha Ela sabe bem que é minha banditona Barburita Sem essa dissenta, fofo de neném Só tenho a cara, fala meu vulgo, fala Chefe da tropa da armavada A tua onda é gostar de banditona Brincar com força, vício, você sabe Te pego, te arranho, te jogo na cama Mamãe é brava, encantadora de anaconda Banditona, senta, banditona, movimenta Banditona, movimenta Pai gostosa não pode parar Vai Banditona, movimenta Banditona, movimenta Pai gostosa não pode parar Vai ser na cama, vai ser no chão Só não se apega Nessa ilusão Vênus agrega Sua ambição Mas bandida Sem coração Banditona, senta, banditona, movimenta Banditona, senta Pai gostosa não pode parar Vai Banditona, senta Pai gostosa não pode parar Vai Ela joga, ela desce Enxigando a tropa tudinha Ela sabe bem que é minha bandida Favorita Pai gostosa não pode parar 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 Pai gostosa não pode parar